Um dos grandes obstáculos para quem inicia uma faculdade ou busca entrar na área de tecnologia da informação é aprender a programar. A visão da Alphamidia é que a melhor forma de aprender a programar é praticando. E é com base nisso que nós temos nosso curso online gratuito de programação. Vamos mostrar aqui, seguindo a filosofia de nosso curso, como fazer um primeiro programa. Eu estou aqui no Chrome, eu digito about 2.blank, vocês podem fazer o mesmo em uma janela, vem uma tela vazia do Chrome. Eu aperto o F12, ele abre aqui uma janela, nós podemos selecionar o console se já não estiver nela, que aqui nós temos um console JavaScript. E aqui nós podemos programar. Tudo que eu escrevo aqui são programas em JavaScript. E nós vamos criar o que? Nós vamos criar um programa que faz o cálculo do fatorial. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para fazer o cálculo do fatorial, nós vamos ter primeiro um número, que é o número que nós vamos entrar, por exemplo, no meu exemplo 4. E vamos usar uma função, que é um código que executa alguma coisa. A função prompt no JavaScript, e outras linguagens que têm funções equivalentes, nos permite receber um número. Então, se eu digito isso aqui, eu agora estou marcando e copiando apenas, mas se eu digito isso aqui e dou um Enter, ele abre uma janela que me pede um número. Ctrl-V, eu copio isso, Shift-Enter me permite dar um novo comando sem executar. Além do número, eu também preciso do fatorial em si, da resposta que eu quero. Vamos dizer, inicialmente, que fatorial recebe número. Esse comando aqui, igual, não é o nosso igual na matemática, é um recebe. Assim como o número recebeu o que veio de prompt, então ele recebeu 5, fatorial vai receber o que vem de número. Se eu rodasse, aconteceria a mesma coisa, só que além de número valer 5, fatorial também valeria 5. Mas, obviamente, fatorial não é igual ao número. Então, nós vamos usar mais um comando, que é o while. Em nosso curso, cada um desses comandos é todo um vídeo, porque nós vamos apresentando passo a passo. Mas o while faz o que? O while número maior do que 1 é enquanto número maior do que 1. Eu estou dando comandos que vão acontecer enquanto o número for maior do que 1. Esses comandos estão entre chaves. Tudo que está entre essas duas chaves vai ser executado enquanto o número for maior do que 1. Neste momento, eu ficaria infinitamente rodando aqui, sem executar nada, porque não tem nenhum comando. E para sempre, porque o número, se eu entrasse com um número, por exemplo, 4 ou 5, o número sempre seria maior do que 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ir diminuindo esse número. Se o número for 5, ele vai executar número igual a 4, número igual a 3, número igual a 2, número igual a 1. Número recebe número menos 1 sempre, né? Número igual a 1. E agora, o número não é maior do que 1 e ele sai. Além disso, eu também vou dizer que agora o fatorial é igual ao próprio fatorial vezes o número. O fatorial originalmente valia, por exemplo, 4. E agora, que o número é igual a 3, o fatorial vira ele mesmo, 4 vezes 3. Na próxima vez, aquele resultado de 4 vezes 3 vai ser multiplicado por 2. E ao final, nós executamos um novo comando. Enquanto o prompt exibe uma janela que pede um número e coloca esse número aqui em número, alert apenas exibe uma janela. E eu vou exibir em alerta apenas fatorial. Ao dar Enter, ele pede um número, vamos dizer 5. E ao dar OK, ele me exibe o resultado do fatorial de 5. Aqui nós construímos todo um primeiro programa. Você pode fazer isso passo a passo e você vai ter criado um primeiro programa simples. Em nosso curso, nós explicamos o que é número e fatorial, que são variáveis, como funciona uma função, como funcionam os comandos de controle de fluxo, como o while, o que é o fluxo da programação. Enfim, mostramos cada um destes conceitos de programação na prática, executando diversos exercícios como esse. E tudo isso num curso online disponibilizado gratuitamente pela Alphamidia.